Olá pessoal, vamos iniciar mais um comentário de hora de fechamento no pregão dessa quarta-feira, dia 29, penúltimo pregão do ano tivemos um dia um pouco mais altista no nosso mercado o Ibov acabou fechando com 1,34 de alta na faixa próximo dos 69 mil pontos e formou um pequeno pivô de alta também no índice, como nós podemos ver aqui o que projeta um movimento desse pivô até a faixa de 69 mil e 100 pontos aproximadamente onde temos uma resistência intermediária dado pelo topo anterior e o segundo alvo desse movimento seria na faixa próximo de 70 mil pontos onde aí sim temos uma região de resistência mais forte que é dada pelo topo formado no início de dezembro e também uma região de fundo formado em meados de outubro desse ano então é possível ainda a continuidade desse movimento autista quem sabe até 69 mil e 100 pontos ou até a faixa de 70 mil pontos mas o viés no curtíssimo prazo passa a ser um pouco mais altista em função dessa movimentação no entanto lembramos que esse pivô de alta ele se formou abaixo das médias, principalmente da média de 21 e de 55 dias o que torna a relevância e a força desse pivô um pouco menor além disso, mantemos ainda um volume abaixo da média apesar do aumento nos últimos dois pregões o volume segue ainda bastante abaixo da média também em função desse período aí de festas de final de ano o que acaba sendo bastante normal no entanto, no curtíssimo prazo a gente ainda pode esperar talvez ainda no pregão de amanhã, último pregão do ano a gente ainda pode ter um movimento ainda de alta e quem sabe até nos primeiros dias aí ou até nas primeiras duas semanas de janeiro a gente ainda pode ter um movimento um pouco mais altista mas a tendência num prazo um pouco mais longo ela ainda está com um viés aí baixista e até um pouco, até agora ficando um pouco mais lateral dos ativos que estamos posicionados aqui é muito importante a gente ressaltar que estamos aí praticamente não correndo mais nenhum risco daquelas operações que havíamos iniciado visto que praticamente todos os ativos andaram a favor do movimento esperado e nós já fizemos um ajuste, conforme eu vou mostrar para vocês de praticamente todos os stops então a grande vantagem é que nós iremos para esse encerramento de ano já na entrada de 2011 praticamente sem risco nenhum nas nossas operações iniciando então por BIF frigorífico Minerva nós seguimos ainda com alvos em 6,95 e 7,10 e nós já subimos o stop para baixo de 6,65 o que torna esse trade praticamente sem risco nenhum a Braskem que nós já alijamos 50% da posição já não corríamos nenhum risco quando elevamos o stop anteriormente e agora fazemos um novo ajuste elevando o stop mais uma vez para baixo da média na faixa de 19,98 e aqui pessoal, lembrando que o stop agora em Braskem ele passa a ser um stop automático então na perda de 19,98 acionaremos um stop automaticamente e estaremos fora dessa operação ainda com um belo ganho JHSF hoje até foi comentado no direto do pregão deu oportunidade para uma nova compra para quem ainda não havia entrado no ativo o ativo fez um recuo até 13,38 nós comentamos aí da oportunidade de entrar em 13,40 quem entrou parabéns já está com um belo ganho aí no pregão de hoje mesmo e nós já estamos optando por elevar o stop para baixo de 13,35 o que reduz bastante o nosso risco e mesmo que venhamos a ser stopados a gente vai ter uma perda aí muito pequena o nosso alvo segue em 3,55 Marfrig também elevamos o stop para baixo de 14,40 praticamente eliminando quase todo o risco desse trade já muito próximo do nosso primeiro alvo em 15,15 faltou hoje aí 3 centavos para atingir o nosso primeiro alvo então seguimos posicionados também com praticamente já mais nenhum risco nesse papel PECAR é um dos poucos ativos ainda que nos oferece um certo risco visto que o papel ainda não se movimentou forte a favor do movimento esperado então seguimos com stop e alvos posicionados conforme já havíamos comentado anteriormente Petrobras que assinou nossa compra hoje já teve um movimento novamente bastante interessante de alta nós também já estamos ajustando o stop para baixo de 26,58 no caso do fechamento desse gap se tiver uma correção um pouco mais forte nós estoparemos também já sem risco nesse trade o que torna esse trade já bastante interessante e novamente faltou apenas 3 centavos aí para atingir o nosso alvo já no pregão de hoje então acreditamos que amanhã isso já já seja possível e já sairemos com belo ganho dessa operação OGX também teve um movimento positivo também estamos ajustando nosso top para baixo de 19,18 nossa entrada foi em 19,40 então nós já reduzimos o risco desse trade e o alvo segue em 20,20 lembrando que OGX nós entramos apenas com 50% da posição em função da abertura em gap o que tornou o nosso top um pouco mais caro então nós acabamos em função do manejo de risco nós acabamos entrando com uma posição menor para se ajustar a nós ao risco que estamos dispostos a correr conforme comentado ontem DASA nós encerramos no leilão de hoje em 22,36 estamos fora desse ativo com um ganho um pequeno ganho então aqui nós estopamos em função do tempo já que DASA nós já estávamos posicionados há bastante tempo optamos por encerrar esse trade no tempo para até liberar novamente caixa para novas oportunidades dos ativos comentados ontem os três acionaram compra então BVMF acionou nossa compra em 13 reais 13,01 compramos o nosso top está abaixo de 12,80 e o nosso alvo é em 13,50 e NEPAR um ativo que eu também gosto bastante desse ativo já acompanha há algum tempo formou um pivô de alta conforme já comentado então traçando aqui o pivô já podem ver nós temos o primeiro alvo em 5,78 já está lá e o segundo alvo na faixa de 6 reais o nosso stop abaixo de 5,28 esse trade aqui também já estamos posicionados esperamos aí que atinja o alvo brevemente e por último Tractebel também acionou nossa compra hoje compramos em 26,66 2,66 o nosso top abaixo de 26,28 e os nossos alvos em 27,50 e 28,15 então dos trades que estamos posicionados os três últimos que acionaram compra no pregão de hoje ainda oferecem um risco um pouco maior e apenas e dos demais apenas PECAR ainda oferece um risco um pouco mais elevado todos os demais papéis já se encontram ou sem risco algum ou com risco muito pequeno o que nos deixa bastante tranquilo para essa virada de ano para o início de 2011 e isso nos faz ressaltar a questão do manejo de risco e a importância de utilizarmos o manejo de risco para termos um sucesso nos nossos trades nós até aproveitando já antecipando para vocês durante o mês de janeiro nós estamos programando um evento apenas para assinantes para clientes para nossos clientes e como o site está totalmente liberado durante o mês de janeiro então todos os cadastrados têm status de cliente no nosso portal durante o mês de janeiro todos vocês que estão cadastrados no site terão acesso a esse evento em que nós abordaremos as estratégias para manejo de risco nós demonstraremos aí para vocês a importância do manejo de risco como fazer o cálculo do manejo de risco e como utilizar o manejo de risco na hora de efetuar uma operação e mostrar para vocês o quanto isso é importante e o sucesso que isso traz nas nossas operações certo pessoal esse foi o nosso comentário diário de fechamento como amanhã nós não teremos nenhum evento ao vivo não teremos o chat eu já gostaria aqui de me despedir de vocês nesse final de ano desejar a todos uma ótima virada de ano desejo também um feliz 2011 que seja um ano de muito sucesso a todos e que possamos realizar diversos trades vencedores nesse ano que se inicia agradeço também a todos que vem nos acompanhando já desde o blog e que continuam nos acompanhando no focalize gostaria que todos continuassem nos acompanhando e agradeço também pela confiança depositada no nosso trabalho e continuaremos aí buscando cada vez mais melhorias e inovações para vocês muito obrigado tenham todos aí boas festas e nos falamos no início do ano que vem